Bom dia, galera. Tô aqui em Bruxelas. Tô com o Roberto, da tiazinha Roberto. Tô com a Helena, da tiazinha Helena. Tô andando de tramo e... não é da Alstom, mas não tem problema. É da Bombardier, da concorrente. A vida é rica boa, não é? Muito boa. É the best. Essa é a Europa, gente. Eu tô falando que você anuncia a estação, né? E tem um painel que diz a próxima estação, mas esse aqui tá ligado pra onde lá tá ligado e aquele também. Já tá lá pra vocês olharem. E é isso. Um dia do Rio vai tá pronto e a gente vai tá andando assim. Uma bela visão de castelos e igrejas. Só que não. Beijo da DD, gente. Fui. Tchau.